Oi, pessoal! Hoje eu vim falar sobre preconceito envolvendo o tema autismo. Especialmente essa semana aconteceram algumas situações que me deram a ideia de fazer esse vídeo. A gente fala sobre, ah, não tem preconceito, as crianças com autismo são super bonitinhas, mas isso não é verdade. Existe preconceito? Sim! As pessoas postam, compartilham, falam de vídeos sobre autismo ou sobre deficiências em crianças, mas pergunta se elas querem levar um amiguinho com autismo para brincar com seus filhos em casa. Pergunta se na hora de escolher levar um amiguinho com autismo ou levar um amiguinho com um desenvolvimento típico, o que elas preferem e qual elas convidam para ir para suas casas. O preconceito se dá por falta de informação. É por isso que é importante a gente falar mais e mais e mais sobre isso. Uma criança com autismo é perfeitamente capaz de ir na casa do amiguinho brincar. O que eu percebo é que é um tipo de preconceito diferente, um rustido, disfarçado que as pessoas têm com relação ao autismo. E a melhor forma para desmistificar esse tema é a gente levar informações. É comum pais de crianças típicas questionarem na escola, quando tem um amiguinho com autismo na sala de aula, será que ele não vai fazer com que atrase o desempenho dessa sala? Será que a professora não vai ter que dar mais atenção para ele e meu filho vai ser prejudicado? Será que as matérias não vão evoluir menos por causa dessa criança com autismo? E o que eu posso te dizer é que obviamente não. Inclusive, seu filho não está só na escola para aprender matéria, ele está lá para aprender a conviver em grupo, a saber como se portar em situações que tenham diversidade. E isso vai ser bem importante no futuro dele para trabalhar em empresas, para ser um bom líder, para ser um bom profissional em qualquer área que ele escolha. Preconceitos desse tipo só servem para aumentar mais e mais a angústia dos pais com crianças com autismo, que já tem angústias suficientes na vida deles. A melhor forma, se você quer ajudar, é conversar com esses pais, trazer essa família para mais perto de você. A gente tende hoje a ter uma vida muito superficial nas redes sociais e não se envolver com as pessoas intimamente, não se envolver pessoalmente com as pessoas. Pergunta para esses pais do que essas crianças gostam. Traz eles para ficarem na sua casa, traz essa criança para ficar um dia com o seu filho. Pergunta para esses pais, o que vocês podem fazer que a criança gosta? Se ela gosta de ser tocada, se ela gosta de ficar no espaço dela, o que ela gosta de comer, como ela gosta de brincar? O que vocês podem fazer para ajudar essa criança com autismo a ter uma experiência maravilhosa? E o seu filho também vai aprender coisas riquíssimas com essa criança diferente em casa sobre como ele pode brincar de outras maneiras, como ele pode ajudar outras pessoas, como ele pode se divertir de maneiras diferentes. É comum a gente ver pessoas com autismo adultas participando de algum grupo, tentando interagir, tentando tocar suas vidas das suas maneiras, fazendo faculdade, fazendo cursos, e outras pessoas rindo delas. Outras pessoas tirando sarro de movimentos repetitivos que ela possa fazer, rindo de coisas que ela fale que de repente não foi o momento mais adequado, das coisas que ela não entendeu que estavam subjetivas ali na relação. Esse é um outro tipo de preconceito que, por favor, né? A gente nem precisa pedir, mas presta atenção no lado humano da vida. Eu vou deixar aqui na descrição um vídeo muito interessante sobre as 10 coisas que uma pessoa com autismo gostaria que você soubesse. Eu achei esse vídeo super bom e indico para que todo mundo assista e compartilhe, para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!